Oi gente, para a nossa aula de hoje, eu acho que a gente vai fazer a palhação das questões que a gente passa na aula anterior, sobre o conteúdo do compilamento nominal. As questões a gente está na página 141 e vai para a página 141. Vamos lá. Primeira questão aí, na página 141. Tem esse pequeno texto aqui, esse pequeno trecho. Vamos ver aqui. Escuridão. Tenho medo do meu quarto no escuro. Quando eu vou me deitar, tenho medo de tudo no escuro. Só não tenho medo de confessar. Então, vejamos aí o que é que pede a questão com relação a esse texto aqui no trecho. Primeiro, eu vou te tratar. Qual a função sintática das expressões destacadas no texto? Observem aqui que tem duas expressões destacadas, né? Tenho medo do meu quarto no escuro. Por exemplo, o meu quarto no escuro é a palavra destacada e exerce a função de compilamento nominal, gente. Por quê? Como eu já falei para vocês, completa o sentido do nome. Nesse caso, qual é o nome que está completando o sentido aí? Medo. Medo é o nome. E está faltando o complemento. O complemento é aquela parte que está em negrito, certo? Que está destacada. Letra B. Copie as palavras a que os completos nominais se referem e dê a classe gramatical. Refere-se a medo, como eu já falei para vocês. Em ambos os trechos é um substantivo. Tá bom? A classificação gramatical dela é um substantivo. Letra C. A função sintática dessas duas palavras é, respectivamente, o quê? Núcleo do objeto direto e núcleo do objeto direto. Também, gente. Todas as duas, ambas, têm aí a classificação como núcleo do objeto direto, tá? Letra C. Segunda questão. Sublinhe o complemento nominal das orações a seguir e faça uma seta das palavras a que se referem. Veja o exemplo aqui, ó. Algumas crianças têm medo do escuro, certo? O que é que é para vocês fazerem? Sublinhar, né? É o complemento nominal e colocar uma seta para a palavra que é o complemento nominal aí que está se referindo, que está completo no sentido. Nesse caso aqui, o medo, do escuro, do escuro, é o complemento nominal e está completo no sentido da palavra do nome medo, tá? Letra A. Todo jovem precisa ter confiança no futuro. Qual é o complemento nominal dessa oração aqui, ó, nessa frase? No futuro. Confiança é o nome que está exigindo esse tipo de complemento nominal. Então, no futuro é o quê? É o complemento de confiança. Então, está se referindo a palavra a esse nome, tá? Letra B. Os biólogos confiam nas leis de preservação ambiental. Nas leis de quê? De preservação ambiental. Observem que leis é o nome que está formando um complemento para a final sentido. Então, de preservação ambiental, vocês sublinham aí, por conta que é o complemento desse nome leis aqui. Aí vocês puxem a seta aí para o nome leis, tá? Letra C. O porão estava cheio de rabos. Cheio de rabos. De rabos é o complemento nominal do nome cheio. Se você faz aí a mesma coisa que fez nas outras alternativas. Sublinham de rabos e puxam a setinha aqui para cheio, tá? Letra D. Responderam favoravelmente a sua solicitação. Responderam favoravelmente ao quê? A sua solicitação. A sua solicitação é o complemento nominal, certo? E está sempre em pará com o adverbo favoravelmente, tá bom? Agora, o que é que a gente vai fazer aqui? Completar o quadro, dando a classe gramatical e a função sintática das palavras indicadas como setas na atividade anterior. Vejamos aqui o exemplo. Pelo, a palavra lá, né? Que está sendo... Que está necessitando do complemento nominal. A classe gramatical, então, é o substantivo. E a função sintática, função de núcleo do objeto direto, tá bom? Então, vejamos as outras palavras e as outras questões. Confian... As outras alternativas, né? Confiança. A palavra confiança é a classe gramatical. É um substantivo e também é o núcleo do objeto, a função sintática. Leis. A palavra leis é um substantivo também. E só se incluir aqui a função como função sintática, núcleo do objeto indireto nesse caso, tá bom? Cheio. Cheio é o mais adjetivo, né? E funciona como predicativo do sujeito. Favoravelmente, como eu já falei para vocês, é um adverbo e funciona a função sintática dele é de adjunto, adverbial, tá? Quarta questão. Observe os problemas criminais sublinhados. Letra A. A alteração das palavras prejudicou o andamento do processo. Letra B. A comida com muita gordura causa prejuízo ao organismo. Letra C. Os professores deram permissão para a saída. Letra D. Eu tenho necessidade do dinheiro agora, tá? Prestem atenção nessas palavras que estão sublinhadas, que a gente vai responder agora elas, tá? Agora transforma o compramento nominal, ou seja, as palavras que estão sublinhadas em objeto direto ou objeto indireto, trocando um nome pelo verbo correspondente. Vejamos aqui, ó, nome, substantivo, alteração das provas, alteração, pode nos transformar o verbo alterar e prova e o objeto seria as provas. Alterar o quê? As provas. Na mesma forma aqui, ó, pré-juízo é o nome, compramento nominal, pré-juízo é o quê? Ao organismo e a gente poderia transformar esse nome aqui, pré-juízo, em um verbo. Que tipo de verbo seria? Qual verbo seria? Prejudicar, prejudicar, prejudicar o quê? O organismo, então, o organismo é o objeto direto aqui desse verbo, tá bom? Que inicialmente era o nome, era o substantivo. Permissão, é o nome, né, é o substantivo, com o complemento nominal desse nome aqui é para a saída. E a gente vai transformar esse nome aqui em um verbo, um verbo transitivo. Permitir, permitir o quê? A saída, certo? A saída é o objeto direto desse verbo aqui. Necessidade. Necessidade é o nome. Qual o complemento nominal? Do dinheiro. Necessidade de quê? Do dinheiro. E a gente vai transformar esse verbo necessidade em, aliás, esse nome, esse substantivo necessidade aqui, em um verbo transitivo, que é necessitar. Necessitar e necessita, necessita de algo ou de alguma coisa, certo? Necessidade de quê? Do dinheiro. Do dinheiro. Do dinheiro, observem que tem a preposição, então, é o objeto indireto, tá bom? Quinta questão. Vejamos aqui, ó. Pede para ler as alternativas e depois aqui responder. Ela não é, não me é confiável. Cada nos tem muito respeito. Isto não te é necessário. Agora, tua irmã é igual a ti. Agora, a gente vai fazer o quê? Escrever essas orações, substituindo cada pronome, esses pronomes que estão indiretados, em negrito, pela expressão minha mãe. Essa questão aqui é muito fácil, né? Vejamos como é que a gente vai fazer essa substituição nesse primeiro aqui. Ela não me é confiável. Fica dessa forma, ó. Ela não é confiável à minha mãe. Ela não é confiável para a minha mãe. Letra B. Carla nos tem muito respeito. Carla tem muito respeito por minha mãe, tá? É só vocês trocarem para ela não se estar indiretos pela expressão minha mãe, tá? Não é nada difícil. Letra C. Isto não te é necessário. Isto não é necessário à minha mãe ou para a minha mãe. Letra D. Tua irmã é igual a ti. Ti é o pronome que a gente precisa substituir. Então, fica dessa seguinte forma. Tua irmã é igual a minha mãe, tá? Só isso. É para vocês fazerem a questão. Seja a questão que eu acho que última. Nas orações que você escreveu, a expressão minha mãe exerce função sintática de quê, gente? Aí, ó. Todas as orações que a gente escreveu e que a gente descreveu, ela vai exercer função sintática de complemento nominal. Por que ele não vai ser objeto direto e nem objeto indireto? Porque os objetos diretos ou indiretos, eles são complementos. Só que são complementos de verbos. Nos casos anteriores aí, minha mãe não estava completa no sentido de nenhum verbo. Ela estava completa no sentido de nomes. Se estava completa no sentido de nomes, ela exerce função sintática de complemento nominal. Marquem complemento nominal. Portanto, os pronomes oblíquos, mi, nos, ti e ti também, as orações das atividades símbolas também exercem função sintática de complemento nominal. Observe-se, minha mãe, substituindo lá aqueles pronomes, esses pronomes oblíquos aqui, e minha mãe tem a função de complemento nominal, consequentemente, os pronomes que ela substituiu, que essa expressão substituiu, vai ter a mesma função sintática de complemento nominal, tá? E é isso. Muito rápido. Espero que vocês tenham entendido, né? Na próxima aula a gente vai ver um conteúdo novo. E qualquer dúvida, a gente, vocês podem estar em nosso contato, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.